Olá pessoal, olá Pedro Alcântara, amigos que acompanham o nosso programa hoje aqui no Bourbon Santos Convention Hotel por mais uma premiação do Prêmio Eletromídia Litoral 2021. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez, é tradição na região, né? E o programa Pedro Alcântara aqui com vocês. Gratidão, mais uma vez agradecer a você, o Pedro, toda a equipe por estar presente no nosso evento, a 11ª edição, né? E é uma noite, festivo, eu falo, a gente trata esse evento com muito carinho, a gente quer fazer desse evento uma coisa cada vez melhor, né? E é uma noite de comemoração, de resultados, a gente está perto do final de ano e eu falo, vamos celebrar a criatividade, vamos celebrar a vida e nada melhor do que reunir pessoas para isso, né? Fala um pouquinho agora da tradição que o Prêmio tem, aqueles publicitários ou comunicólogos já consagrados, mas também a importância de revelar talentos que vocês, assim, fazem todos os anos, né? Cara, eu falo assim, o Prêmio, ele tem uma coisa muito legal, né? Você vê as agências já pensando, ele é tradição, hoje é a maior premiação de publicidade do mercado regional, então a Eletromídia hoje, os demais veículos de comunicação, a gente está conseguindo realizar o maior prêmio da região. A gente sempre traz palestrantes de renome, acho que depois você deve tocar até nesse tópico, mas o que eu falo, cara, você tem agências que tem um ano e daqui a pouco elas são finalistas no prêmio, vamos ver as surpresas de hoje, né? Então, assim, tem a velha guarda, aquele mercado que procura se reinventar, o nosso meio, se você for falar comparado a outros veículos, é um meio novo, né? Então, você pega uma televisão que tem 50 anos, cara, então assim, a gente, a Eletromídia, se você for contar o Out of Home, nesse sentido, dentro de elevador, é uma coisa que é novo, 20 anos, mas é. E a gente procura cada vez se reinventar mais, né? Como medir audiência dentro disso, uma série de coisas que, primeira coisa, o nosso intuito é trazer informação e trazer resultado para o nosso anunciante. Então, a gente, em parceria com as agências, que criam campanhas lindas e maravilhosas, que deixam a gente com um sorriso de ponta a ponta, né? Que fazem o nosso sucesso. Sem as agências, os anunciantes, a gente não seria nada. E parceiros como vocês aqui, para mostrar um pouco do nosso trabalho. A décima primeira edição do prêmio hoje teve essa preocupação com a Casa da Esperança, né, Marcelo? Teve, não. Desde o início. O que acontece? Tanto eu, quanto Caio Magenta, o diretor da Eletromídia, nós dois somos rotarianos, né? Do Rotary Club de Santos e a causa principal do Rotary Club de Santos é a Casa da Esperança. A diretoria toda da Casa da Esperança é de rotarianos, todos de forma voluntária, desde o presidente, o tesoureiro. Então, a gente cuida da Casa da Esperança com muito carinho. E o Caio começou isso lá atrás. Mas não adianta ter um evento. A gente não cobra ingresso de ninguém. Então, você imagina propiciar uma noite dessa, com show, com um monte de coisa. Se a gente fosse cobrar ingresso, quanto seria? A gente fala, gente, não precisa pagar nada para a gente. Pega esse dinheiro que, hipoteticamente, seria um valor X na sua cabeça e dá para quem ajuda. A Casa da Esperança tem um orçamento de 5 milhões por ano. Eu queria deixar evidenciado isso. Eu sei porque eu faço parte do conselho também da casa. Sou voluntário comercial na casa. E, cara, eu falo assim, para quem não conhece a casa, gente, agenda uma visita guiada. Você que é um cara que gosta de ajudar o social, tem condição de ajudar, marca, procura a Suânia lá na Casa da Esperança e falo, eu quero fazer uma... Eu falo, depois da visita guiada, não tem como você virar um apoiador, patrocinador. Que eu falo, eu espero que a gente consiga bater o recorde de arrecadação nessa noite de hoje. E para que o pessoal da Casa da Esperança continue ajudando muitas vidas, né? Eles fazem um trabalho incrível, profissionais dedicados, que amam o que fazem. E podendo mudar a história de muitas criancinhas aí com síndromes de várias enfermidades, né? Casa da Esperança, obrigado por falar isso. Legal, depois vocês também poderem. Eu não sei, eu creio que vocês já fizeram, mas marcar, fazer uma visita. Depois, se puder, colocar algum tipo de informação em relação à casa, como doar, como chegar na Casa da Esperança. Porque eu acho que é... Eu falo assim, o mundo, a gente tem que deixar um legado, um propósito e uma missão, né? Então, a gente tenta um pouquinho, cada um de nós contribuir de uma maneira para isso, né? Do meu lado, Fernanda Gaspar, diretora executiva da Sao de Imagem, quem não conhece aqui na nossa região, né? Uma empresa que diagnóstica tão bem o futuro da humanidade, né? Não deveria de ser uma escolha tão óbvia para patrocinar uma escolha de talentos, um prêmio que revela tantos talentos para a nossa publicidade, para o nosso mercado regional. Fala um pouquinho, Fernanda, do prazer de estar aqui hoje e da aposta em patrocinar o evento. Ah, é uma honra imensa, né? Ter a oportunidade de participar desse evento pela segunda vez. No ano passado, nós estávamos aqui também, né? Mas, principalmente, quando a gente fala da causa, né? Da Casa da Esperança. Então, é uma oportunidade que... Só gratidão. Lembrando que, além de fomentar o mercado publicitário, né? A própria Sao de Imagem precisa divulgar a sua marca, né? O evento também revela novos publicitários para o mercado. E tem esse elo de responsabilidade social, né? Você, como psicóloga de formação, deve se orgulhar, deve reconhecer o trabalho que a Casa da Esperança faz, né? Então, é muito bacana quando une a premiação, os melhores da sua profissão, a marca que quer se promover, obviamente, né? A Sao de Imagem. E a responsabilidade social, né, Fernanda? Fala um pouquinho dessa... 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 Dessa coroa aí, que faz um evento tão bonito acontecer. Sim. A responsabilidade social é de todos nós, né? Claro que é uma honra, é como você colocou. Existe também a premiação, existe a publicidade, existe o marketing, mas o propósito final, a gente sabe que é a ajuda. E para a gente da Sao de Imagem é uma honra poder participar desse momento e saber que a gente vai conseguir deixar uma marca. Uma marca de ajuda, uma marca de fé, uma marca de esperança. Agora, uma figura importante nessa historiadora que não podemos deixar de reconhecer, o responsável técnico, científico, enfim, idealizador, que é o Dr. Gaspar, né? Fala um pouquinho desse orgulho de ter essa equipe, né, uma equipe multidisciplinar, mas também essa parceria também dentro e fora do ambiente de trabalho. Sim, é isso mesmo. O Dr. Gaspar, que é o meu marido, que é o responsável por só boas notícias, né, é um orgulho imenso, né? Hoje nós somos os diretores da Sao de Imagem e a gente consegue alinhar tudo aquilo que a gente acredita, esse olhar diferenciado para aquele que chega e que a gente sabe que carrega uma história. Agora, uma palavrinha final aos premiados, seu Fernando, eles são merecedores dessa grande final, né? Sim, muito, muito. A minha palavra final é parabenizar pela coragem, né, por eles terem confiados e terem conseguido chegar até aqui, né? Nós estamos vindo de um ano, um ano que precisa de muita confiança, que precisa de muita fé e que o nosso acreditar precisa continuar sempre alto. Dr., ao meu lado, Eduardo Simon, grande publicitário consagrado no mercado nacional e latino-americano. É este ano um dos palestrantes do evento, né, décimo prêmio Eletromídia de Publicidade aqui no Litoral Paulista. Edu, qual é a mensagem que você traz aí para o público de hoje? Você vai dar um papo rápido, né? A gente vai fazer uma apresentação sobre o futuro da propaganda. A gente está no mercado que está se transformando muito. Eu vim para Santos, fiquei surpreso com o tamanho do mercado, com a quantidade de profissionais aqui reunido. E a gente vai falar sobre as transformações, a velocidade com o que tudo está mudando, provocar algumas reflexões sobre para onde está indo esse mercado. Agora, é um grande recado a tua experiência, porque o prêmio desse ano, como todos os outros anos, um prêmio com mais de uma década, ele privilegia os publicitários veteranos, os tradicionais, mas também revela novos talentos. Queria que você falasse um pouquinho de como a Eletromídia faz isso também, revelar novos talentos para o mercado. Eu gosto muito do meio Out of Home, né? Eu acho que é um meio que soube se transformar. E ele mescla justamente o meio que teoricamente é tradicional, né? Não veio dos novos meios, mas que soube trazer o novo. Então, eu vejo muitos criativos que são bons diretores de artes, reaprendendo a trabalhar com o meio, porque trouxe o lado digital, trouxe novas tecnologias, uso de dados, e vejo uma garotada entrando. Então, eu acho que essa mescla é interessante. Eu acho que a gente não precisa se apaixonar pelo novo e abandonar aquilo que já é tradicional, mas transformar, mesclar o que é novo com o que é mais tradicional é interessante. Eu votei, né? Eu vi os cases, muito interessante como as coisas se misturam, e a gente tem o novo e o tradicional andando juntos e de mão dadas. Fala um pouquinho das perspectivas para 2022. Você que fez parte dessa transformação recente no meio do furacão chamado Covid-19. Como é que você percebe agora o ressurgimento do mercado e as possibilidades para o ano que está surgindo aí? A gente tem... O próximo ano é um ano difícil para todos nós, não por causa de economia, mas é o ano que a gente tem eleição, a gente tem Copa do Mundo, então a gente tem muitos eventos que competem com o mercado publicitário, o que vai obrigar as marcas a serem muito precisas naquilo que fazem. O próprio meio, o Out of Home, ele é um meio muito bom para isso, porque ele está próximo do momento de consumo e é por isso que ele tem crescido tanto. Eu acho que a gente vai ver a chegada do 5G também revolucionando tudo que a gente faz, que acelera muito o uso de dados. Então, de novo, é um ano que ajuda muito quem está de olho em novos movimentos, novas transformações. Eu estou muito animado, eu olho para todas essas mudanças como uma chance da gente renovar a importância da comunicação dentro da formação de consumo, dentro da formação da economia brasileira. Como é que você vai avaliar a descentralização do mercado, já que o Eletromídia hoje, nesta noite, é um prêmio regional. A publicidade também passa por essa necessidade de buscar qualidade de vida, buscar uma cidade praiana, buscar um interior. Essa possibilidade do sistema híbrido de trabalho também favorece a criação nesse sentido? Eu acho que você pegou um ponto interessante. A gente viu uma migração de profissionais e de empresas para fora de São Paulo. A gente está vendo algumas empresas permitindo os profissionais trabalharem fora de São Paulo. Então, eu acho que isso traz uma revisão nossa desse conceito de grandes capitais. Eu, na minha equipe, eu tenho uma equipe de 300 pessoas. Eu devo ter 10% a 15% de pessoas que não querem voltar para São Paulo. Então, se essa é a realidade da minha empresa, deve ser em muitas outras empresas. E a gente tem que ficar atento a essas mudanças, porque isso muda, inclusive, a forma como a gente planeja meios. E quando a gente tem o uso de dados a nosso favor, a gente aprende mais, a gente tem a chance de entender o fluxo de pessoas, o uso dos meios, dos hábitos. Então, eu acho que tudo isso ajuda a gente a mudar um pouco, quebrar um pouco esses paradigmas de comprar mídia sempre da mesma forma, planejar a mídia sempre da mesma forma. Isso é tudo novo. Mais um prêmio aí para a samba. Isso é muito importante. Fazia um tempo que a gente não concorria no prêmio EleMedia, que a gente não conseguia emplacar uma peça. E dessa vez veio com tudo, veio com o Campus, com muito carinho, um projeto bem desafiador ao longo de um ano difícil, né? Um prêmio que a gente ganhou lá no começo da história do EleMedia, depois ele ficou um tempo sem conseguir emplacar algumas peças bacanas, e dessa vez culminou numa peça importante, tanto para o Campus quanto para a agência. Um prêmio espetacular, uma festa espetacular. A gente está muito orgulhoso de fazer parte, de poder sair daqui com o prêmio para casa. Essa daqui vai direto para a samba. Nessa noite a Caioa foi premiada aí e reconhecida aí com um prêmio bem bacana no prêmio principal da Eletromídia. Todos nós muito felizes por mais esse prêmio, junto à agência da SPA, que faz um trabalho esplêndido aí durante todos esses anos com a Caioa. E esse evento da Eletromídia, né? Essa premiação Eletromídia é um hub bem legal de empresas de diversos segmentos, num evento maravilhoso aí que reúne todo o mercado publicitário aí do litoral e região. Estão todos de parabéns e muito obrigado aí pela parceria. Muito feliz, está criando o valor ganhar em duas categorias o prêmio Eletromídia, a categoria principal e a categoria ativação. Um prêmio muito importante para a região. A Eletromídia que faz um trabalho sensacional, de fato ajudando na publicidade, no marketing, dando visibilidade para as empresas e milhões de pessoas aqui na Baixada Santista. E na nossa primeira participação como agência, fizemos uma campanha de conscientização, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, situação moro de palafitas, e nós temos que olhar para essas pessoas e ajudar. Então, foi a nossa campanha ativação e, na campanha principal, nós fizemos a conscientização de se beber não dirija para o nosso cliente Chicago Bar, um cliente que tem inovado no ramo de bares e restaurantes, oferecidos diferenciais à cultura de outro país, para cá, para Santos, e no projeto de palafitas foi para o cliente Projeto Tiaegra. Então, muito feliz pela participação, pelo prêmio, e parabenizo muito todas as agências que participaram, que foi, de fato, foram muito bacanas as campanhas, muito efetivas, e, de fato, agregam muito valor. Então, todos saímos campeões aqui, né? Todos saímos vencedores, e muito feliz pela participação e por ganhar. Muito obrigado.